Ficou alguma questão ainda pendente para vocês em relação ao nosso estudo da semana passada? Tem alguma dúvida, algum elemento que tenha ainda gerado algum questionamento para vocês? Tudo certo? Ok. Então, a gente viu uma visão geral da sombra semana passada. A gente viu a questão da sombra como conceito, e a sombra como metáfora, e o conceito de sombra como sombra pessoal e sombra arquetípica. E aí, dentro da metáfora, a gente viu elementos que envolvem essa dimensão da sombra, os vários aspectos que a vida nos impõe, e que toca em conteúdos ligados à dimensão da sombra. E hoje a gente vai falar um pouquinho, então, do papel da sombra na dinâmica psíquica. Para a gente poder ir aprofundando um pouquinho mais nesse conceito de sombra e o lugar que ela ocupa. A gente viu também semana passada, para a sombra ter uma relação compensatória e, ao mesmo tempo, de complementação e oposição em relação à persona e ao ego. Isso depois a gente vai retomar num outro encontro. Para ter uma ideia, o conceito de sombra vai sendo utilizado por Joana em vários momentos das obras dela. Começa citando devagarinho aqui e ali, e ela vai se ocupando cada vez mais desse conceito. Por exemplo, no Triunfo Pessoal, se a gente for ver, o volume 12 da série psicológica, o termo sombra aparece 18 vezes. E já em busca da verdade, que é o capítulo, é o volume 15, a palavra sombra aparece 107 vezes. que ela realmente vai trabalhando-se na sombra. E essa só vai aparecer no Psicologia da Gratidão, vai aparecer no Jesus e o Evangelho, a luz da psicologia profunda. A gente vai vendo que ela realmente vai se ocupando desse conceito e dando um valor importante ao trabalho com a sombra. e basicamente ela oferece dois aspectos da sombra. Ela reforça, ela sobrinha dois aspectos da sombra no trabalho dela. Uma é sombra como arquétipo, ligado à formação do ego, e constitui uma segunda personalidade inconsciente, que foram rejeitados durante o desenvolvimento do ego. Então, de uma certa maneira, a Joana realmente concorda com o Jung, ela parte desse conceito do Jung, que a sombra vai sendo formada do resíduo, dos elementos que não são reconhecidos pelo ego, pela persona. todo aquele conteúdo, aquele universo de aspectos meus, que eu não me reconheço, ou que eu reprimi, ou que eu esqueci, ou que eu não, eu dissociei de mim mesmo, ou que não foram percebidos, utilizados na formação da minha identidade egóica, vão, então, constituindo essa segunda personalidade do inconsciente, que é a sombra. Além disso, ela vai trazer que a sombra também caracteriza por predisposições que o indivíduo traz inconscientemente de outras vidas. Aí a Joana vai ampliar a visão do Jung, trazendo a realidade espiritual e a realidade reencarnatória, e como herdeiros de nós mesmos, com a nossa herança pessoal, a sombra também representa esses aspectos de conflitos não trabalhados, de impulsos ainda não humanizados, de tendências que a gente não conseguiu superar ou trabalhar enquanto evolução, e que vem, então, como predisposições de aspectos sombrios nossos, potenciais negativos, destrutivos, agressivos, tendências que trazemos ainda e que a gente não consegue suportar ou reconhecer, talvez um impulso assassino ou algum tipo de tendência ainda perversa que nós carregamos. Então, todos esses elementos que fazem parte da nossa trajetória e que ainda pertence ao nosso mundo interno, então, a benfeitora coloca como sendo aspectos que não serem reconhecidos por nós ou ainda não trabalhados, e que todos foram ainda, às vezes, incompatíveis até com a nossa nova consciência, mas que pertence à nossa natureza, então, vem como predisposições nossas e fazem parte também, então, da sombra. Então, a sombra não reflete apenas a realidade do nosso mundo pessoal aqui dessa vida, de elementos e experiências, mas também envolve todo esse universo do passado em nós, que ainda vive em nós, à espera de se transformar. Então, a proposta junguiana e que a Joana também vai nos trazer é que o trabalho com a sombra, ou seja, o confronto de uma pessoa com a sua sombra é mostrar a sua própria luz. Então, de uma maneira, a sombra e luz aí, de uma certa maneira, são ligadas, na medida que você confronta a sua sombra, vai te libertando dela e vai revelando também a sua luz. E essa sombra, como eu falava para vocês, ela se forma junto com o ego e a persona. Então, como se tivesse aqui o ego sendo formado, vou botar aqui, o ego sendo formado, a persona com uma extensão do ego, e a sombra é todo aquele material que não é reconhecida e que vai se formando junto, então, os dois, enquanto a persona vai sendo formada com o ego, a sombra sendo formada junto, fazendo um par, uma cisíngia, e o termo que Jung chama, que exige é o par de opostos. São o par de opostos que, na dinâmica psicológica, têm uma relação muito próxima entre eles, e com o par de opostos, eles têm uma relação de compensação. Então, a sombra vai fazer uma oposição ao ego, ao ego e à persona. Então, a função da sombra é compensar o ego e se opor ao ego. Por quê? Na persona. Porque, muitas vezes, o problema da condição psicológica não está na sombra. Está no ego também, porque o ego também tem atitudes inadequadas. de uma certa maneira, assim como nossos obsessores, eles acusam a gente, apontam o nosso defeito e confrontam a nossa inconsciência, a sombra também tem um papel de se opor ao ego e, às vezes, despertar o ego para certas realidades da qual ele não quer enxergar. Ele meio que questiona, a sombra põe em questão tanto o ego e a persona, nessa relação complementar. E por isso que ela é importante. Então, a gente vê aí o papel da sombra com um sistema de equilibração no seu psíquico. A sombra vai equilibrar, o ego não ficar muito unilateral, porque tem que ser o ego se identificar com uma identidade, se tornar rígido, muito identificado com um padrão, com um jeito de ser. A sombra vai relativizar o ego, dizendo que não é só isso. Não é tudo isso que você pensa que é também. E aí a sombra vai, então, gerar uma tensão necessária nesse sistema de equilíbrio entre a própria sombra e o ego e a persona nessa dinâmica psíquica que precisa desse equilíbrio, desse jogo de forças. A gente está vendo também que a sombra é um fator de conflito. A sombra, elas são tudo que não é conscientizado, diz o Joana de Anjos, não é elaborado, fica no inconsciente. e se não for traduzido, não for trabalhado, de uma certa maneira, isso vai gerar um núcleo de conflito dentro da gente. Então, de uma certa maneira, a sombra é um fator de conflito, não só porque ele tensiona em relação ao ego, conflituando com o ego, com a persona, mas também de respeito a esses conflitos internos que guardamos dentro de nós e, como diz a benfeitor, está ligado também ao nosso passado espiritual, às nossas encarnações passadas. E aí tem um outro fator ligado à sombra que é realmente, não a gente tinha um conflito, mas nessa tensão de forças que a sombra provoca, ela é uma formadora de consciência. Eu não teria consciência do ego sem sombra, gente. Porque a sombra tensionando nesse jogo de equilibração que eu comentei com vocês, ela gera, provoca rupturas, ela provoca necessidades, ela provoca movimentos da dinâmica nossa e isso, então, ajuda a formar a consciência. Porque o Pope Jung vai dizer que... Ele vai usar uma frase do Heráclito, que diz que a guerra é a mãe de todas as coisas. A gente sabe que a consciência, elas envolvem num jogo de tensões. Se não há tensões, se não há uma certa crise, um certo conflito, não tem como gerar consciência. A consciência precisa dessa tensão ser despertada de maneira a ganhar em profundidade, ganhar em expansão e etc. Então, isso é importante. Então, a sombra, ela ajuda também nessa dinâmica. e todo esse movimento da sombra participando da nossa realidade gera uma discrepância entre a imagem que tem de nós mesmos e a nossa realidade. até porque a gente cria uma noção muitas vezes falsa de nós mesmos. E também uma certa idealização da vida. Assim também como em relação ao que a gente estuda no Espiritismo, por exemplo. Existe também uma discrepância entre o que a gente... o que a literatura, a proposta, a própria realidade espiritual nos mostra, o que estudamos, o que cogitamos enquanto caminho e o que praticamos verdadeiramente. Então, a nossa prática, a nossa realidade enquanto expressão do nosso comportamento, ele é ainda muito diferente dos nossos anseios e daquilo que a gente sabe teoricamente. Então, é claro que existe um lado meu honesto que quer aprender, verdadeiramente que quer aprender. Puxa, eu quero ser melhor, eu quero ser mais justo, bondoso, mais humilde, eu quero superar as minhas inclinações inferiores. um lado meu que quer realmente melhorar. Ele é honesto, é verdadeiro. Mas, assim, tem muitos lados meus que não querem melhorar, que não querem mudar. A gente se comprasa ainda com certas tendências. Na verdade, o ser humano é um ser em conflito. E a nossa evolução se dá nesses núcleos psicos que formam a nossa natureza, onde partes nossas já estão mais evoluídas e humanizadas e partes nossas ainda estão no dedo no pé, ainda não trabalhadas. Então, a evolução não se dá de maneira, assim, integrada, uniforme. Tem partes minhas muito já elaboradas e partes minhas ainda muito primitivas. tanto é que tem espíritos muito inteligentes, muito capazes do ponto de vista dos recursos que ele tem e moralmente muito atrasados a ponto de usar a inteligência para o mal. Porque há ainda padrões dele que estão identificados com uma natureza muito primária ou orgulhosa ou egoísta. Então, isso a gente vê na nossa realidade. Esse primeiro aspecto dessa discrepância dentro do nosso mundo interno, seja, dos fatores que habitam a nossa alma, seja, entre a teoria e a prática. E um outro aspecto importante também é que há um movimento. Quanto mais a gente tenta iluminar um lado da gente, buscar o bem e a verdade, mais parece que é um lado oposto. Isso é interessante, parece que existe um movimento aí de intensificação da sombra na medida que a gente busca intensificar a luz também. Uma certa teia da física, na física, a gente empurra a parede e a gente sabe que existe uma resposta de oposição, uma força contrária que se opõe ao movimento que eu estou fazendo. E psicologicamente também se dá assim. Quando eu faço um movimento pela consciência, aí parece que existe uma força igual que é ativada e se opõe o movimento da consciência. por que a coisa funciona assim, eu não sei dizer, mas a gente sabe que funciona assim. Existe essa mobilização, talvez justamente para poder gerar essa tensão necessária e, como eu falava antes, movimentar esse sistema de equilíbrio necessário para que o movimento da libido e a dinâmica aconteça em favor da transformação. o resultado disso, muitas vezes, é que a gente fica dividido, dissociado de nós mesmos, dividido entre esses dois lados, entre os nossos impulsos. E aí, o que a gente pode fazer, o que fazer diante dessa divisão? Já comentei para vocês que a pessoa dividida é a pessoa neurótica para Jung. uma das dos conceitos de neurose que existem, dos vários conceitos de neurose, é a pessoa dissociada, dividida dela mesma, desconectada dela. E eu falava que isso tem a ver com a noção de diabo, que diabolos, diabo em latim, diabolos, é o que divide. Então, o diabólico é o estado de divisão dentro de mim, é tudo que divide, dissocia, gerando conflito, dissociação e o simbólico que integra, que reúne. Símbolos quer dizer reunir, reintegrar e diabos é dividir. Onde nessa divisão a gente tenta reprimir e fazer de conta que essa divisão não existe, a gente fica inconsciente nessa divisão e isso vai gerar uma tensão maior, porque quanto mais inconsciente eu tenho da minha realidade, mais eu não me reconheço e mais esse conteúdo há de maneira estranha a mim, me assustando ou me provocando temor ou gerando conflito e assim por diante, ou nós aguentamos a tensão, assumimos essas partes que fazem parte e que a gente não se reconhece, mas começam a aceitar que são parte da gente e aí nessa tensão a gente sofre a dor moral disso, ou seja, o embate, o trabalho desse processo todo, né? tanto é que o James Hollis tem um, ele cita um ditado bem interessante que diz que a religião é para aqueles que têm medo de ir para o inferno, né? E a espiritualidade é para aqueles que já estiveram lá, né? Muitas vezes a religião formal, né? Ela é usada muitas vezes para querer controlar a realidade e criar esquemas, né? Ou querer comprar o céu e assim por diante, né? Muitas vezes está a serviço desse medo da gente. Enquanto que a espiritualidade é para aqueles que já reconhecem, né? Esse inferno está dentro de nós, né? E que a gente tem que, de uma certa maneira, então, trabalhar a nossa escuridão. E a grande questão que se pergunta, então, o que é essa escuridão em nós? o que vem a ser justamente a sombra nessa dimensão clara e escura da nossa realidade, né? a ideia de sombra aí ganha um aspecto bem abrangente, né? Bem importante a gente poder entender isso, porque a gente tem uma falsa ideia que a sombra está ligada da malignidade da gente. Nem toda a sombra é maligna. Nem toda a questão da luz, do ego iluminado, ele está ligado com um valor moral, né? Aquilo que ilumina é aquilo que está claro para mim. Mas o que está claro para mim não quer dizer que seja bom, positivo, construtivo na minha vida. Eu posso estar identificado com o valor negativo achando que aquilo é uma maravilha. Eu posso ir de uma cultura machista, de várias gerações da minha família de homens machistas, numa cultura machista, e achar que é legal desprezar as mulheres, subjulgar elas e até de conviolência em cima delas, né? E isso está na consciência minha como algo aceito, reconhecido e valorizado, né? Então, é muito relativo. Quando a gente fala de uma região clara, é a região reconhecida pela nossa consciência, identificada pela nossa consciência, mas não quer dizer um valor com isso, né? E a região escura em nós é tudo aquilo que a gente não tem foco na consciência, porque, de uma certa maneira, né, gente? A gente não pode ter foco em tudo ao mesmo tempo. A nossa consciência não abarca a totalidade da nossa realidade, né? Ela abarca apenas aspectos parciais da realidade. Então, a primeira noção de sombra é a noção justamente de escuridão apenas, que equivale à ideia de inconsciente. Tudo que é inconsciente está na sombra. E não só essa escuridão revela o negativo, mas revela, então, aquilo que a minha consciência não consegue perceber, não consegue embarcar. Incapacidade minha, uma limitação natural, porque a nossa consciência ainda é muito limitada, né? Ela é muito... Por exemplo, quando eu visto uma camisa, no primeiro momento, até eu sinto a sensação da camisa na minha pele. Daqui a alguns minutos, eu não estou sentindo mais. Perdi a consciência, perdi o foco naquilo, mas a minha pele continua registrando a informação daquela camisa ali encostada na minha costa, no meu peito e assim por diante. Mas eu não tenho mais consciência disso. Está automatizada, né? Então, de uma certa maneira, tudo que não está no foco da minha consciência está, de uma maneira, então, faz parte dessa sombra. Então, a sombra não é só o que é reprimido, rejeitado e não aceito. A sombra é o que é desconhecido. E esse desconhecido para quem? Para o ego, né? E esse desconhecido não é só o passado que eu não reconheço em mim, esqueci ou mesmo reprimi. Mas também o nosso futuro enquanto potencial não reconhecido. Na sombra não está só o passado, também o potencial a ser desenvolvido, né? Todas as forças latentes da nossa vida espiritual, potenciais criativos, as sementes, né? De valores, de possibilidades, também estão na sombra. Assim como a semente tem que ter errada na escuridão da Terra, espera brotar e vir para a luz. na sombra não tem só material ruim, gente. Também a semente das possibilidades que estão ali à espera de serem despertadas, né? Essa é a noção de sombra. E a Vanessa pergunta o Espírito de luz ainda tem sombra? A Joana disse que tem. porque só Deus não tem sombra. Deus é quando Jesus fala bom mesmo é apenas o Pé que está no céu, né? Perfeito é só Deus, é só nosso Pé que está no céu. a perfeição absoluta é uma coisa de Deus. Nós temos uma perfeição relativa como Espírito puro, né? Então, mesmo Jesus tem sombra, né, gente? Ele integrou a sombra, né? mas ele tem e essa sombra é arquetípica. Ele não tem sombra pessoal, isso não, porque a sombra pessoal ele resolveu, ele se iluminou, ele integrou seus conteúdos, ele foi evoluindo, ele foi conquistando, né, os valores espirituais e atingiu um grau de perfeição que é um espírito lúcido, pleno em sintonia com a mente divina. A sombra pessoal ele não tem, né, gente? Mas a sombra arquetípica todo mundo tem. Porque potencialmente, potencialmente, todos nós continuamos com a possibilidade de nos equivocar. Porque um espírito de luz quando ele reencarna, ele não o envolui. O que a gente conquistou já é nosso, mas ele pode se comprometer com a lei, né? Ele pode se perder em algum nível, né? Então, do ponto de vista arquetípico, a gente nunca pode dizer eu não farei isso. Eu não, eu jamais, né, porque a gente não tem como dizer isso, né? Então, a sombra arquetípica, ela nunca vai deixar de existir dentro da gente. É, por quê? Porque a gente tem livre-habito. se tu tem livre-habito, tu sempre tem o direito do sim e do não. E no direito do sim e do não, tu tem sempre a possibilidade de dizer não para a vida, de dizer eu não quero, de contra a lei. É um direito que Deus nos deu. A liberdade, a liberdade, justamente essa conquista de a gente poder fazer o caminho por nós mesmos. E se nós temos, então, liberdade e livre-arbítrio, nós temos sempre a possibilidade de dizer sim e não. Então, até uma sombra arquetípica vem com a liberdade, né? Porque, quem diz que eu quero? Deus diz, Gelson, vem me servir. Eu posso dizer não, não quero, não posso, né? Então, a liberdade é uma conquista que nasce com o Espírito, né? Quando o Espírito desperta como consciência individual, né? Como Espírito mesmo, né? Como esse sem-terrante que povoou no Universo, não só um princípio espiritual, mas ele se torna, então, esse Espírito, tem consciência, então, ele tem, ele começa a pensar, e começando a pensar, ele tem livre-arbítrio, tem escolhas, ele começa a fazer escolhas, né? Então, e isso nunca vai ser tirado do Espírito, né? Então, a Olímpora, um dia não tem mais livre-arbítrio, não, a gente vai sempre ter livre-arbítrio. Só que, a tendência... Oi? Gelson, mesmo um dia que a gente consiga, nessa jornada, chegar o momento que a gente já consegue dividir, separar o joio do trigo, a gente vai ainda precisar ter certa ferramenta? Claro, porque isso é uma escolha da gente, Olímpora? Assim como a inteligência nos caracteriza como Espírito, é um atributo, o livre-arbítrio também é um atributo nosso, então, de uma maneira isso nos pertence enquanto natureza da gente. Só que um dia a gente vai estar em concordância, a gente espera isso, com a lei divina, mas isso é uma escolha minha também, eu quero servir ao Pai. Quando Jesus diz, eu e o Pai somos um só, isso foi uma conquista do livre-arbítrio dele, que nada é forçado, Deus não força, Deus não agride a nossa consciência, porque tudo dele é dinâmico, justo e perfeito dentro da sua própria lei, você não precisa transgredir a sua própria perfeição, né? Então, isso é uma caminhada individual nossa, e o tempo que a gente vai levar é um tempo nosso, mas chega um momento que nós dizemos, eu quero a luz, eu quero a verdade, eu quero me manter na verdade e na luz, mas aí a oliva-arbítrio vai ser uma condição de uma lucidez significada, mas enquanto possibilidade, a soma arquetípica sempre vai existir, enquanto possibilidade, tá? A gente não vai precisar ficar mais nesse jogo, nessa dualidade, né? Não, a dualidade não, a dualidade ela é fruto dessa consciência parcial da gente, a medida que a gente vem dessa unidade, urubórica na inconsciência divina, sai da divindade, começa a gerar consciência, e aí a gente entra na dualidade da consciência, para que um dia a gente supere essa dualidade, porque a dualidade é uma ilusão, a gente vive as coisas como se fossem separadas e divididas, né? mas na realidade elas não são, né? Mas isso é uma coisa que a gente não consegue entender ainda, justamente porque a nossa consciência nessa faixa evolutiva ainda é muito primária, né? Muito bem. Então, de certa maneira, né? esse processo da sombra, né? Que a gente está vendo aí, que é aqui, então a sombra no primeiro momento é apenas o desconhecido, toda a escuridão na gestão, a sombra equivale ao inconsciente. depois, com o tempo, na medida que eu vou me relacionando com meus conteúdos, vão tomando forma, vão ganhando essa qualidade de sombra. Aí a sombra se torna um complexo dentro de mim, não um espaço. A sombra como um lugar, como um espaço interno e a sombra enquanto um personagem, um conteúdo dentro de mim. Tem três níveis, dimensão de sombra. A sombra como esse mundo desconhecido, a sombra como conteúdos e a sombra como um personagem, um complexo. Depois a gente vai ampliar um pouquinho mais isso. E aí Joana de Anjos ela coloca também que é natural no processo evolutivo da nossa caminhada. A gente ainda está indo, conquistando a nossa evolução. A barbárie, a consciência é uma aquisição muito recente da evolução da humanidade. consciência é algo muito, muito, muito novo. Ela vai dizer que no nosso inconsciente coletivo tem essas imagens primordiais como arquivo de todas as realizações e acontecimentos experimentados pelo Espírito nas suas várias encarnações. quando a gente age contrária à lei divina num desajusto ético-moral a gente transporta o conteúdo conflituoso para o nosso inconsciente. A gente tenta evitar, tenta esquecer, mas aquilo fica lá em forma de culpa. Aí a soma como conteúdo. Aqueles conteúdos não resolvidos. Mas também a benfeitora vai ressaltar que nos estágios primitivos da espécie humana é natural que haja um impulso, um predomínio de impulso ainda muito ligado aos instintos de preservação da vida, de busca pelo prazer, enquanto os valores éticos ainda não estão desenvolvidos, porque a consciência vai conquistando isso. A gente vai elaborando com a nossa inteligência, assimilando daí a nossa capa de discriminar e operando daí, conquistando novos elementos, capacidades, que vai operando sobre nossos impulsos primitivos. E aí, na medida que a gente vai ganhando em espaço de consciência e de elaboração e de qualidades humanas, a gente vai ganhando também valores éticos, morais, superando esses impulsos de vida mais animalesco. Então, é natural o efeito dessa conduta, digamos assim, ancestral, seja muito presente no nosso inconsciente e repercute ainda no íntimo de cada um de nós, gerando estado de revolta e de medo, que são respostas muito emocionais, muito instintivas ainda. E ela vai dizer que, além disso, tendo esse estado da humanidade ainda muito arraigado desses impulsos, como eu falei para vocês, a consciência e esses valores éticos, morais, ainda estão em germe, estão sendo elaborados, há esse movimento onde esses impulsos e esses valores étnicos, morais, entram em conflito na psiquê e esse conflito é necessário. De certa maneira, o que a Joana está falando, é natural ainda esse movimento da sombra, que faz parte dessa dinâmica do movimento transformador, desse impulso de vida, dos impulsos que a gente não sabe lidar e dos elementos que a gente vai conquistando na construção desses valores éticos, morais, enquanto conquista dentro de nós. Por isso que a sombra representa tudo isso ao mesmo tempo. Então, uma imagem do inconsciente, então, a gente pode ver a sombra como uma imagem do inconsciente, como um lugar, a sombra pode ser vista também como metáfora de uma ação, desse impulso que vem de maneira involuntária ao ego, algo que me assalta, gera medo ou que gera revolta, reações ainda, de ações dentro de mim, ligado a esse lado mais primitivo e não elaborado à minha natureza. Isso envolve enquanto ação tanto esses impulsos mais primários, mas também uma posição, uma ação. Eu tomo uma posição frente ao mundo e aí se envolve também escolha e valor. De uma certa maneira, a sombra é um jogo entre a minha escolha e aquilo que eu não escolhi, aquilo que eu sacrifiquei em nome da minha escolha. Sempre quando eu faço uma ação, me movimento em direção a alguma posição minha, algum valor, alguma atitude ou alguma opção, alguma outra, uma opção vai ficar de lado, algum outro valor vai ficar de lado, alguma outra vai ficar de lado. Se eu digo assim, agora eu vou ser psicólogo, então, a minha vocação para artista, a minha vocação para engenheiro ficou de lado, ficou na sombra. Eu fiz uma escolha, eu tomei uma ação, uma posição dentro da vida e partes minhas não vão ser contempladas. Então, toda a ação nossa, né, toda toda a ação nossa como escolha envolve, então, o movimento com a sombra também. Isso, de uma maneira, revela um certo emblema indutor de transformação, né? Então, a sombra acaba aí sendo, por isso que ela tem esse emblema de compensar o ego, porque não tem como essas duas coisas serem diferentes, né? À medida que o ego age e ilumina uma parte da sua vida ou faz escolha, outra parte é negligenciada ou não é reconhecida ou é desvalorizada. Então, a sombra, ela pode ser vista como uma imagem escura a contrapor à luz. Xanda, quer falar alguma coisa? Gelson, eu estava pensando, por exemplo, a maternidade e a vida profissional. É um exemplo. É um exemplo, né? Chega numa... Tu tem que, às vezes, optar, porque às vezes tu não consegue manter as duas... Exato, né? Se eu quero me indicar a alguma coisa, às vezes, eu posso conciliar as coisas, às vezes, eu não posso conciliar ou não quero conciliar, né? Então, ah, não, então eu vou me indicar à vida acadêmica, né? Então, eu não vou trabalhar no meu consultório porque a minha vida toda vai ser feita para questões de pesquisa, de sala de aula, então eu vou deixar de atender paciente. Ou não, né? Eu quero trabalhar com paciente, mas eu não vou poder me indicar. Então, a gente vai ter que fazer opções na vida. Então, a maternidade é isso. Às vezes, eu quero viver bem a minha maternidade, então eu vou parar de trabalhar nesse período porque eu quero me envolver com meus filhos, ou ao contrário, né? Eu não quero ser mãe porque eu quero realmente me indicar à minha vida profissional. Então, isso faz parte desse contraponto que é viver. Esse contraponto do que eu elejo e ilumino na minha vida e o que fica obscuro de deixar de lado. Então, esse é o primeiro aspecto, né? A imagem escura a contemporá-luz como trevas e zona de obscuridade autônoma, né? Então, de um lado, por exemplo, né? Tu pode ver a sombra com aquilo que... como fruto de um ato e daquilo que foi esquecido, mas pode ver a sombra como também aquilo que não está ligado à luz, né? Tem a sombra que contrapõe a luz e que vem junto com a luz, porque, na medida que eu ilumino uma parte minha, a outra fica indigenciada, mas também tem aquela parte escura que a gente... que nunca vai ser iluminada, né? Ou seja, tem uma parte do inconsciente meu que nunca vai chegar na consciência. Então, a gente pode falar de uma... uma região sombria autônoma e não condicionada pela luz, né? Que vai estar sempre... Né? Então, tudo isso também está ligado à sombra, né? Alguém queria colocar alguma coisa? Gelson, nessa dinâmica que você colocou, está sempre em jogo o livre-arbítrio, né? Claro. é um momento desafiador, né? Porque eu vou, eu vou, no meu processo interno, usando dessa ferramenta do livre-arbítrio, na medida que eu tomo consciência, mas se eu tenho um ego ainda autocentrado, né? Fica tão desafiador, né? Eu fazer essas escolhas. É porque o ego tem que sair dele mesmo e não só ser observador, mas ser aquele que se observa também, né? Que se percebe, até ele também ser um objeto de conhecimento do self, né? Então, é uma caminhada, né? E quanto mais eu estou fechado em mim, e o ego te coloca como centro do movimento, mais difícil de reconhecer e dar espaço por outros aspectos da vida dele, né? Vai ficar esse jogo de tensão entre a sombra e o ego. E você pode perceber que a sombra caminha também, né? Assim como a luz do sol vai mudando de lugar, né? Conforme o movimento da luz, a sombra muda de lugar. Então, o sol vai imergindo no horizonte quando ele nasce, né? E aí a sombra está de um lado. Depois do meio-dia, a sombra passa a estar do outro lado, porque a luz muda de lugar. O nosso inconsciente também, a sombra vai mudando de lugar, conforme o momento da nossa vida e o momento histórico também que a gente vive, né? Antes, por exemplo, a sombra estava muito na sexualidade, quando o Freud começou a pesquisa das neuroses, né? O reprimido, o amaldiçoado, o difícil estava muito projetado na sexualidade, né? Hoje a sexualidade está mais assumida, mais trabalhada, mais reconhecida, não tão reprimida. E a gente vê muitas vezes que a questão do dinheiro tem questões mais sombrias e mais reprimidas em relação ao dinheiro do que a relação à sexualidade. Por exemplo, muitas vezes o paciente não tem vergonha nenhuma de contar suas fantasias sexuais, por mais estranhas que sejam, né? E tem muitas dificuldades de dizer quanto ganha, de revelar para o analista qual é o valor dele salarial, né? Então, a gente vê que, de uma certa maneira, as questões nossas, também sombrias, vão mudando conforme o momento da vida ou o momento histórico da humanidade, né? Porque tem uma sombra também que é coletiva, a sombra não é só individual, ela também é coletiva, né, gente? Tem esse aspecto e também essa ideia da sombra como um intervalo da luz, né? Permite ler a própria luz, né? Então, a luz se apaga ali para poder acender lá, esse intervalo é o próprio movimento para que a própria luz possa se configurar de uma certa, de uma nova maneira, né? e assim vai. Então, também a sombra pode estar ligada com uma falsa luz, né? Uma falsa luz, ou seja, um lugar de indistinção, né? Ou como além da visão, com mistério, com o que eu não consigo chegar, além da minha visão, né? A sombra é aquele mistério do inatingível, que está além da minha consciência ou daquilo que remete também à experiência da minha vida, não é claro para mim. É uma questão, por exemplo, da fé, uma questão da ideologia. Às vezes, eu acredito em algo como a ideologia e ter consciência do que é aquele algo, né? Então, a sombra também é portadora de modos diversos de ser no mundo e que remete a essa realidade da qual eu me movo, né? E que, para mim, é uma verdade, mas é obscura, né? É algo que vai além da minha visão, além da minha consciência, seja como mistério, seja como ignorância. Então, isso tudo pode estar ligado à questão da sombra também, né? Vai dar o fundamentalismo, né? O fundamentalismo é naquilo que na alquimia chama o peto mais preto que o peto. É o fascínio da escuridão, né? É aquela pessoa que acha que está na luz, né? Está na verdade e está completamente pesa na escuridão. No fundamentalismo é isso. Eu acho que a única verdade é minha, né? E que os outros estão nas trevas, então eu tenho que iluminar os outros, Tenho que... Mesmo que eu tenha que matar outra pessoa, né? Mesmo que eu tenha que punir o outro. Eu acho que estou na luz, mas, na verdade, eu estou na minha escuridão acreditando que essa escuridão seja a minha verdade, então é o preto mais preto que o preto, né? Que é justamente essa ideia do fundamentalismo que é bastante comum no dia de hoje, né? E aí a verdade, a luz do outro é ofensiva para mim e eu projeto a sombra no outro. Então o outro fica com a identificação com a minha luz, a luz do orgulho, da onipotência e o outro fica com a projeção da sombra, né? E eu não reconheço que, na verdade, eu estou na sombra. tem que ser uma questão importante, né? E aí tem aspectos nossos, né, gente? São bastante sombrios que nunca vão chegar na consciência, né? Então, se de uma certa maneira a sombra nos ajuda a conscientizarmos a luz porque ela nos torna mais humilde, né? A gente reconhece a sombra, a gente sabe que não sabe tudo, a gente não é toda essa luz, a gente não é essa perfeição de gente. a sombra força a gente a ser mais humilde, né? Para a gente reconhecer uma dimensão de valor, né? Ainda não foi assimilada para o nosso. Deixa eu falar para você que a sombra a gente vai exercitando também a consciência. Com a sombra, a sombra força o ego a trabalhar, né? Força o ego a se confrontar, força a água a se superar, né? É exigido a buscar novos recursos e ampliando seu campo em direção ao céu, né? A sombra tem um papel bem importante de educar às vezes o ego, de questionar o ego, de uma certa maneira equilibrar e corrigir a atitude unilateral do ego. Eu estou muito nesse lugar, né? E, de repente, a sombra vem me dar um tapa e diz assim, né? Olha, cara, está fazendo a tua vida, né? Então, os índios norte-americanos eles viam os insetos, né? A abelha, os mosquitos como espíritos répticos. Fiz que vem corrigir a consciência, né? Então, eles entendiam que quando era picado por um animal, um inseto, uma abelha, é uma forma da vida que é despertar você por algo que tu não está reconhecendo. Estou muito aéreo, muito achando que a vida é só isso e vem alguma coisa que dá uma ferroada em você e tu faz te acordar, né? E dizer, puxa, Gelson, olha só o que tu está fazendo, olha só o que tu está negligenciando, né? E aí, muitas vezes, a sombra tem esse papel, esse inseto que incomoda, que fica zoomindo, né? Esse mosquito incomodo, mas que vem fazer a gente atento a nós mesmos e da maneira reconhecer alguma coisa que a gente não está levando a sério, né? Tudo isso está em jogo, né, gente? Nessa questão da sombra. A Angélica pergunta como fazer para aceitar a sombra e se a gente vai ainda chegar lá, né, Angélica? A gente está ainda no comecinho de apenas começando a entender a sombra, depois a gente vai ter um momento que é o trabalho com a sombra, né, a gente vai chegar lá, então hoje eu não vou responder essa pergunta, mas ela fica aí como um elemento aí reservado em banho-maria que a gente vai chegar lá, né? A ideia é essa, poder responder essa pergunta também, tá? Então, assim, gente, dentro desse universo da sombra, existe, exige também, então, essa parte do nosso mundo, o arquétipo está num livro chamado Psicoide, do inconsciente coletivo, chama Psicoide, porque tem a possibilidade de um conteúdo ser tanto físico como psíquico, é aquela realidade que não é nem material nem espiritual, e tem a psique objetiva também, é a realidade absoluta do nosso inconsciente, de uma certa maneira, esse aspecto do nosso mundo interno, ele é muito profundo, então, em partes nossa, nossa consciência nunca vai conseguir tocar, penetrar, né? Então, a gente pode dizer que, do ponto de vista psicológico, se a persona é o arquétipo da adaptação, a sombra é o arquétipo do outro, do outro dentro de mim que eu não sei reconhecer, é o arquétipo da alteridade, daquele outro que habita em mim e que, às vezes, eu não conheço, o arquétipo do outro e dentro desse outro tem esses outros em mim que são terríveis, são completamente indisponíveis, ameaçadores para o ego, tá? Hoje, eu só vou citar aqui e semana que vem a gente vai aprofundar e vai falar um pouquinho de cada um deles. Existe um a Grécia Antiga aquilo que chamam os deuses mascarados, a Grécia Antiga, né? Por que são deuses mascarados? Porque as máscaras são figuradas por máscaras ou o seu culto, o culto deles, nos rituais desses deuses são tirados de máscara. E se a máscara é uma imagem da persona, a gente viu quando a gente diz a persona, a máscara social, a máscara enquanto aquilo que a gente quer passar para o mundo, a máscara também representa a sombra, esse outro. A máscara é um símbolo da persona, um símbolo daquilo que está uma realidade que se apresenta nos rituais dos deuses para revelar uma força e uma dimensão desconhecida daquele deus. Existe um livrinho muito bom que é do Jean-Pierre Vernon, o mitólogo, chamada A Morte dos Olhos. É sobre a figuração do outro na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, tem quatro deuses que têm essa dimensão onde a máscara ocupa um lugar importante no ritual ou na manifestação desse deus, que é que é desculpa, três deuses. Eu falei quatro. São três deuses. É a Gorgó, Medusa, Dioniso e Artemis. Esses três deuses são os deuses mascarados da Grécia Antiga. Cada um deles, gente, cada um desses deuses representa, então, esse outro dentro de nós é difícil de lidar, é difícil de reconhecer e que, geralmente, quando emergem, eles se tornem ameaçadores na nossa vida. Semana que vem eu vou falar um pouquinho de cada um deles para mostrar que aspecto inconsciente da sombra é esse que habita dentro de nós e representa esse outro profundo da qual o nosso ego não consegue lidar às vezes diretamente com esse nível de realidade. Tá bom? Ok. Então, semana que vem a gente continua e a gente vai ter mais, pelo menos, dois encontros ou três encontros sob a sombra. Tá?